Voltamos a falar agora sobre a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, que deixou 62 mortos. Os dois motores da aeronave, da Voa e Passa, foram retirados hoje do local do acidente e agora serão analisados. E novos vídeos de moradores que registraram a queda circularam neste domingo. O homem gravava um vídeo limpando a churrasqueira de casa, quando, de repente, o barulho no céu ficou muito forte. Assim que vê o avião caindo, ele tenta gravar com o celular, mas a aeronave logo se choca com o solo. Ficou a fumaça lá, caiu o avião. Quando ele estava próximo a cair, ele começou a dar uns pipocos, uns barulhos, tipo, parava, começava, parava, começava, parava, começava. E aí acabou, que foi o momento que ele caiu mesmo, de fato. O repórter Douglas Dias conversou com a mãe de uma das passageiras, a Rosana dos Santos Xavier, de 23 anos. A jovem enviou mensagens para a família dizendo que estava com medo de embarcar na aeronave. Que medo, mãe? Desse voo. Desse voo. Juro. O avião velho tem uma cadeira quebrada. Juro. Caos. Caos. Isso que ela falou para mim, né? E eu fiquei assim, aí eu falei assim, filha, Deus está no controle. E a mensagem já não chegou para ela. Pouco tempo depois, a mãe viu pela TV a notícia da queda. Comecei a correr dentro de casa, falei, filha, é o avião que a sua irmã vem, filha, é o avião que a sua irmã vem, foi o avião que você vem. E aí eu comecei a gritar, correr aqui, ela falou, mãe, calma, não foi não, mãe. Mãe, calma, não é assim, mãe. Neste domingo, a cauda do avião foi removida e os motores começaram a ser retirados dos destroços. Representantes de órgãos de aviação da França, onde a aeronave foi fabricada, e do Canadá, onde os motores foram feitos, já estão no Brasil para colaborar com as investigações. A Força Aérea Brasileira informou que os dois motores vão ficar armazenados, inicialmente, nas instalações do 4º Serviço Regional de Investigação, subordinado ao CENIPA, aqui no Campo de Marte. A análise dos motores deve mostrar se eles estavam com potência no momento do acidente. Durante todo o fim de semana, familiares compareceram ao Instituto Oscar Freire, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para fornecer material genético, exames e descrições que ajudem na identificação das vítimas. O prefeito de Cascavel, de onde partiu o voo, também esteve no local. Nós temos um número extra-oficial de 22 óbitos da cidade de Cascavel e mais óbitos ao entorno, Santa Tereza, Toledo, cidades que são da região oeste do Paraná. Indignada e muito emocionada, a mãe da geriatra Ariane Albuquerque Risso, que morreu no desastre, cobrou as autoridades sobre as condições do avião. Mataram 8, 15 médicos, entre elas minha única filha. Minha única filha. Não foi fatalidade, não. Qualquer um que tivesse naquele avião ali ia morrer, porque aquilo era uma lata velha, como as latas velhas que a gente anda por aí. É preciso ter rigor. A minha filha não morreu e vão, não. Tem que dar entrevista, tem que falar sim. Porque amanhã todo mundo vai esquecer. Todo mundo, a todas essas mães como eu, vai permanecer. O repórter Marques Souza está em Cascavel, no Paraná, e tem as últimas informações sobre a tragédia. Boa noite, Marques. Nós já temos informações sobre os velórios das vítimas? Boa noite, Carol. A expectativa é que os primeiros corpos cheguem aqui em Cascavel amanhã. A Prefeitura da cidade está preparando o centro de eventos do município, um espaço com 14 mil metros quadrados, para as famílias que escolherem fazer os velórios de forma coletiva. Ou seja, os parentes de cada passageiro é que vão escolher se farão cerimônias íntimas ou se utilizarão esse espaço público. Cascavel é a cidade com o maior número de vítimas. Segundo informações preliminares da Prefeitura, pelo menos 22 vítimas moravam aqui. Segundo o prefeito de Cascavel, o governo do Paraná solicitou ao Ministério da Defesa um avião da Força Aérea Brasileira para o transporte dos corpos das vítimas a Cascavel. Se houver uma grande quantidade ao mesmo tempo, aviões da FAB farão esse translado. Se os corpos forem liberados aos poucos, a Voepaz, junto com outras companhias aéreas, farão esse translado. Uma última informação. Amostras de material genético de cerca de 40 familiares foram colhidas ao longo do final de semana. Também foram recolhidos exames médicos, como radiografias de arcadas dentárias, que devem ajudar nas identificações. Todo esse material está sendo levado agora por policiais aqui do Paraná para São Paulo. Carol, Sérgio.